Aí galera, olha aí o casal de novo, ó O Ducha e a Dona Rita Dá uma olhada aqui, ó Pescaria do Ducha 72 quilos Pescaria da Dona Rita Deve ter dado o que? Uns... Mais 24 quilos Olha aí, então somando aqui, é... Quase 100 quilos de peixe Quase 100 quilos Quase 100 quilos de peixe o casal, olha que top, gente Detalhe, varinha de mão Varinha de mão E o Ducha no tanque grande, no tanque da varinha de mão E a Dona Rita foi arriscar no tanque livre, né No tanque pequeno, de mulinete E mesmo assim, na pesca de varinha de mão Olha aí, o casal levando 100 quilos de peixe hoje Pesca de varinha de mão No pesqueiro varadouro, top demais Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra você Aí, ó, vamos aproveitar e fazer a propaganda Estação Pet Shop, Parada de Taipa Você que é pescador, passa lá e compra a sua isca lá também Que o cara é parceiro, é gente boa demais É isso aí, vamos que vamos